Acadêmicos de vários cursos da Universidade Federal do Piauí, Campos Ministro Reis Veloso, em Parnaíba, promoveram nesta quarta-feira, dia 11, a segunda edição da Feira Laços de Cidadania Litoral do Piauí. O principal objetivo dos alunos é divulgar o trabalho de alguns produtores, pescadores e artesãos, que não têm oportunidade de mostrar o potencial de seus trabalhos. O principal objetivo é para que eles possam ser conhecidos, são aquelas pessoas anônimas que realmente a sociedade não conhece. E além de divulgar o produto, um dos objetivos também é melhoria na renda, porque muitos deles não participam de associação, e não tem assim, eles vendem nas suas casas, algumas pessoas fazem comendas, mas essa feira, para esse ano, vai acontecer de 15 em 15 dias, para realmente se tornar um ponto fixo e eles se tornarem já nosso público-alvo. Na feira estavam sendo vendidos bolsas, pulseiras e outros acessórios, além de uma gastronomia de dar água na boca. Que tal uma manjuba frita com baião de dois? Agora tu vai almoçar manjuba só para degustar? Degustar, apreciar o trabalho dela, saber como é que é, conhecer um pouquinho também. O que você está achando da feira aqui? Bem legal, comecei a ver agora e já achei bem interessante já. Vai cair na manjuba? Vou experimentar, né? A pescadora Rosilene ressalta que a feira é uma boa oportunidade para divulgar o seu trabalho, além de garantir uma boa renda. A oportunidade é boa para você divulgar o trabalho de vocês? É, muito bom. Há quanto tempo você vem produzindo, pescando? Há um tempão já. Você acha que, numa feira dessas que você consegue faturar em média, quanto a Associação Rural? Olha, não sei lhe dizer. 200 reais, né? E aí nós temos o que hoje aqui? A manjuba frita, o peixe empanado e a coxinha da manjuba. É aprovado mesmo pelos estudantes, estão gostando? Estão, gostando muito. Mas não para por aí. Alimentos orgânicos também fizeram parte da feira. Que tal abóbora, limão e outros? Detalhe, tudo natural. Aqui tem o abóbora, maracujá, cajá, ata, tem o camarãozinho no alho e óleo com farofa, a aguinha de coco geladinha e o marisco para levar para fazer em casa. Camarão, vale a pena degustar? Vale, vale muito a pena. Ainda mais no alho e óleo, mais gostoso ainda.